Shhh! Fica quieto! Voltamos a apresentar Fuzuê na TV E o Fuzuê na TV tá de volta Na pressão, não pode ser diferente Domingão, primeiro programa de 2011 E você aí sentado nesse sofá Você não toma jeito, hein meu camarada Mas não tem problema não, a gente fez uma seleção aqui O que melhor aconteceu em 2010 No quadro Nas Internas Um quadro muito maneiro, que dá o que falar Vários artistas consagrados Quer ver só? Mostra aí pra galera Para ir além da carreira de uma celebridade Esse ano que se passou, inovamos E criamos o quadro Nas Internas A cada domingo Um super bate-papo bem descontraído Finalizava com um grande estilo O nosso Fuzuê E pra relembrar esses grandes momentos Começamos com a simpaticíssima e polêmica Adriana Bombom Entrevistar você, Bombom Tinha de ser aqui Por que no gelo? Porque eu vou no boato aí Que você anda dizendo que seu coração está congelado Por amor É verdade, é verdade Congelado mesmo Virou pedra, fofo Pedra de gelo Ah, mas eu tenho todos os motivos, né? Pra tá assim Mas enfim Mas é uma coisa que é passageira, galera Se não é um momento que eu tô vivendo Então não tô muito afim de muita graça com ninguém, não Já que o ano foi de Copa do Mundo Descolamos também um almoço Ao lado da esposa do melhor jogador do mundo A lindíssima Suzana Werner Que contou tudo sobre sua vida familiar É, em casa a gente só fala português, né? Jamais eu deixaria os meus filhos perderem os costumes do Brasil A gíria, a carioca, o jeito de falar Não tem porquê eu deixar rolar só a cultura italiana no sangue deles, né? Então, eles estudam numa escola britânica Eles falam inglês de nove da manhã às três da tarde É expressamente proibido falar outra língua dentro da escola Na rua eles só falam italiano E em casa só falam português E invadimos também a casa da ex-eterna jogadora de vôlei Virna Que acabou de ser mãe Você ganhou o Pedro Que é o seu filho agora de dois meses E ao mesmo tempo você tá se despedindo das quadras Dá um aperto no coração parar de jogar depois de tantos anos Olha, eu tinha esse projeto de parar de jogar há cinco anos atrás E eu sempre fui adiando, adiando Como o Pedro veio Eu acho que os meus valores da vida mudaram um pouco, né? Eu me ocupei muito com a maternidade Então eu acho que hoje eu tô consciente que eu tenho que ter outros projetos de vida Então eu quero fazer uma festa de despedida Eu quero conseguir reunir todas as minhas ex-companheiras de quadras De seleção brasileira desde 1996 Até minha última seleção Pode-se dizer que o Tropa de Elite foi o filme do ano E o Fusue, que não tá de bobeira, bateu papo com três grandes atores desse fenômeno A impressão é que dá que o Tropa de Elite 2 humaniza os personagens Ele sai daquela coisa técnica e vai para os relacionamentos humanos E isso é maravilhoso porque aí o espectador vai, além de assistir à questão técnica Que diz respeito às ações, os dublês, os tiros, as explosões, os incêndios E humaniza os personagens Então satisfaz tanto aquele que vai procurar a ação Quanto aquele que vai procurar a emoção Você acha que ser vilão chama mais atenção, ajuda mais a aparecer? Ah, isso é histórico, né? Qualquer ator, qualquer artista quer fazer um vilão E fazer um vilão, um filme como esse Com essa proposta onde você tinha liberdade total de criação O José Padilha dá isso para o ator, né? Esse material para ele poder criar, desenvolver E fazer um antagonista também do Wagner Moura É melhor ainda, né? Eu acho que eu não tenho nem palavras para dizer o que representou esse trabalho para a minha carreira Esse túnel aqui, cara, eu cresci na Vila Kennedy, né? Na tabela da Metral E esse cantinho aqui é um cantinho muito familiar para mim, assim, sabe? Aqui você atribui esse fenômeno do Tropa de Elite 2 Realmente um grande filme, um filme que todo mundo sabia que é um filme importante, né? Tanto para o cinema nacional quanto para o cidadão Eu costumo dizer hoje em dia que o ingresso do cinema é caro Mas para quem vai assistir esse filme, eu tenho a maior certeza, assim, de que vai ser um ingresso muito bem pago Andressa, você já me falou que você curte uma cervejinha de vez em quando, né? De vez em quando é bom, né? Então eu vou te apresentar o Security Lara, manda aí! Mais de 15 anos de sucesso na Europa e agora aqui no Brasil Security chegou para revolucionar Uma bebida francesa totalmente natural e com um suave sabor de pera E o melhor de tudo, cura qualquer ressaca Eu já experimentei e recomendo Beba Security e ressaca nunca mais! André, presente para você Ó, bom demais, hein? Security para balada Quem tiver doidão aí, para não rachar a cara na night É bom tomar um depois do goró Valeu, gente! Até mais! Em 2011, tem muito mais nais internas para você! Fuzuê na TV! Vem ver! Vem ver!